Qual é o medo que te prende, que não te faz sair para fora? Qual é o medo que te segura dentro da sua casa? Qual é o medo que te segura dentro de si mesmo, na sua autossuficiência, no seu orgulho, e não te faz ir para fora? Hoje, a palavra do Senhor é essa, não tenhais medo, o Senhor está contigo. Não tenhais medo, porque o Senhor está com os seus filhos. Deus, não tenhais medo, porque o Senhor é o Senhor do seu casamento. Porque o Senhor é o Senhor do futuro dos seus netos. Porque o Senhor é o Senhor do seu desemprego. A você que está desempregado, que está dizendo, ah, eu nem sei como vai ser esse Natal. A você que está desempregado, que está neste momento com lágrimas diante da televisão, dizendo, vai ser um Natal magro, sem presente, sem festa. Porque afinal de contas, eu estou desempregado. No nome de Jesus, eu estou dizendo que você receberá um emprego ainda neste mês. O seu Natal vai ser diferente. O seu Natal vai ser de alegria. Porque no nome de Jesus, o Senhor está ouvindo o seu clamor. Não tenhais medo. A você que está no leito do hospital neste momento. A você que tem um parente com câncer, com tumor, com AIDS. A você que tem um parente, ou até mesmo um membro da sua família, que está à beira da morte. Você que tem medo da morte. Você que tem medo de perder um ente querido. Não tenhais medo. O Senhor está te visitando neste momento, nesta manhã. É o céu que te visita na figura do anjo. O anjo que é o mensageiro de Deus. Que desce e diz para você, nesta manhã. Não tenhais medo. O anjo que anuncia aos pastores. Lhes dá a boa nova. Eu vos anuncio uma grande alegria. Que será também a de todo o povo. Hoje na cidade de Davi, nasceu para vós o Salvador que é Cristo o Senhor. E isto vos servirá de um sinal. Encontrareis um recém-nascido envolto em faixas, deitado numa manjedoura. E de repente, ao anjo juntou uma multidão do exército que cantava Glória a Deus nos altos céus e tés. E na terra, paz aos que são do seu agrado. Ali, nasceu glória. Os pastores foram cantando felizes, dizendo Glória a Deus nos altos céus e tés. Glória a Deus nas altos céus e tés. Glória a Deus nas altos céus e tés. Os pastores foram cantando Glória com muita alegria. Porque neste Natal, Glória vai nascer na sua casa. Nesse Natal, Glória vai explodir de alegria. Porque esse Natal vai ser diferente. Você precisa acreditar que esse Natal será um Natal diferente na sua casa. Em que o Glória do nascimento de Jesus. Em que o Glória da encarnação do Verbo. O Verbo que se fez carne e nasceu no nosso meio. Visite a sua casa. O Senhor está curando muitas pessoas neste momento. Que tem trauma do Natal. Falar de Natal para você é duro. Porque você perdeu um ente querido nas vésperas do Natal. Você vive esse misto de luto. Com um misto de alegria. Natal para você é muito difícil. Porque o Natal te recorda. Da morte do seu ente querido. Há pessoas que tem trauma do Natal. Porque antes do Natal. Você, mulher, descobriu que o seu marido estava te adulterando. Você é separada hoje. E lembrar do Natal te faz lembrar dessa tristeza da separação e da traição. A você, quando lembra do Natal, se lembra do trauma da fome. Você que dorme no Natal antes da meia-noite. Que toma água. Porque na sua casa não tem ceia. Porque na sua casa não tem nada para colocar na mesa. No nome de Jesus, que esta canção do glória agora entre na sua casa. Glória sobre a depressão. Glória sobre a dor. Glória sobre o desemprego. Que o nascimento do menino Jesus faça trazer uma grande alegria na sua casa. Eu te convido mais uma vez a cantar o glória. E que através do sistema canção nova de comunicação. Que este som entre na sua cozinha. Entre no seu carro. No seu quarto. No seu emprego. Na sua sala. Que este áudio que sai daqui. Com esta canção do glória. Vá transformando o seu coração. E curando os teus traumas. Cantemos. Vim de cristãos. Vim de aporfia. E nos cantemos de louvor. E nos de paz e de alegria. Cantam os anjos do Senhor. Glória a Deus nas alturas. 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 Foi nesta noite venturosa. Do nascimento do Senhor. Que anjos de voz harmoniosa. Glória a Deus nas alturas. 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 O Senhor está curando muitas pessoas de tristeza neste momento. Glória que invade o seu coração. Invade a sua casa neste momento. Te liberta da tristeza. Glória a Deus nas alturas. Você que está em depressão. Você que está ouvindo neste momento. Este glória. Está dizendo. Eu não tenho motivo para cantar glória. A minha vida está uma desgraça. Eu não tenho perspectiva de futuro. No nome de Jesus neste momento. Glória está tirando este coração de pedra. Coração de pedra sofrido pela mágoa. Pelo ódio. Pelo ressentimento. Pela traição. Pela humilhação. No nome de Jesus. Você está vivendo a experiência do glória. E o seu coração de carne começa a se alegrar. Porque Jesus está te dizendo. Você não está sozinho. Você nunca esteve sozinho. O Senhor está contigo. O Senhor está ao seu lado. Sim. O Senhor neste momento. Te pega no colo. E te coloca no colo de Nossa Senhora. Sabe a imagem de Nossa Senhora. Com o menino Jesus no colo. Agora é você que está no colo de Nossa Senhora. É você que é acolhido. É você que é abraçado. E no nome de Jesus. Você está sendo tocado pelo glória. Toda tristeza saia no nome de Jesus. Todo desânimo vai embora no nome de Jesus. Porque o Senhor nasceu por você. Ele nasceu para te salvar. E no nome de Jesus. E até o unnatural. Os pecadores que não ficaram. Eu quero dar願い. E sempre aização.